Amanheci sozinho Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia em noite e a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fico ao regado Perdão, volta pra mim Essa paixão em meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado o segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu te falo sem resposta Mas não desliga, escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão em meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado o segundo Meu desejo de viver Meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Eu te amo e eu te amo e eu te amo Meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer É o que me faz crescer Obrigado.